Roberto Abreu. Boa tarde, quase boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Boa tarde, boa noite, Presidente Abner, todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde, nós começamos nessa nossa fala hoje dizendo que foi um dia histórico principalmente para mim, que é a primeira vez que eu participei do dissídio dos servidores e a gente sabe que o valor do dissídio é a Prefeitura, o Executivo que determina, juntamente com o sindicato. Nós aqui vereadores fizemos o nosso máximo para que pudesse aumentar cada vez mais o índice, mas foi chego nos 7%. Eu sei que todos mereciam muito mais, mas o que foi possível. Quero parabenizar a todos os servidores, a todas as servidoras, principalmente porque dia 1º de maio foi o dia do trabalho, dia do trabalhador, e é um dia de conquistas e de vitórias. Então pode colocar o primeiro slide, por gentileza. Então a gente quer agradecer e parabenizar todos os servidores, tanto do setor público como privado, porque cada avanço que acontece é uma vitória para o trabalhador. E esse dia foi marcado, o dia do trabalho, foi marcado para a conquista, uma conquista que houve uma greve por excesso de horário de trabalho. Então cada dia a gente tem que conquistar novas vitórias. Então hoje nós conquistamos esse aumento, que eu sei que é de 7%, mas que a gente gostaria que fosse muito mais, mas realmente a responsabilidade do executivo é isso, ele precisa determinar o valor possível. Tivemos também fazendo uma visita ao PAT, pode colocar o segundo slide, por gentileza. O posto de atendimento ao trabalhador, e fomos conversar com o diretor de trabalho e renda, Rubens Vieira, representantes técnicos lá, o Tomé e o Silvio, e a supervisora do Banco do Povo, a Tabata. Fomos muito bem recebidos lá no PAT, e fomos falar sobre empregabilidade e incentivo ao microempreendedorismo e ao autônomo. Então você que é microempreendedor e autônomo, tiveram alguma dúvida, procure o PAT. Lá tem o Banco do Povo com empréstimos, assim, com valores bem baixos, né? Então o PAT está à disposição para ajudar quem busca trabalho, divulgação de vagas, atendimento de seguro, desemprego e processos seletivos. O endereço é a Rua Barão de Jacareí, 839, e o telefone 3951-7943. Então você que quer investir um pouco mais, procurar, procure o PAT lá. Nós estamos sempre andando, procurando auxiliar a todos, né? A respeito das demandas que chegam em nosso gabinete. E um dos assuntos foi sobre a OSAI, e nós estivemos, no último dia 27, conversando com o presidente Nelson Prianti e os diretores Rodrigo e Evandro, para apresentar algumas demandas que chegaram no nosso gabinete. Foi uma conversa muito produtiva sobre as redes de água e esgoto da cidade, além de obras de estações elevatórias, que estão em andamento para melhorar e atender os bairros e garantir a qualidade de vida dos moradores. Então a nossa função como vereador é sempre estar entrando em contato com as secretarias, com as autarquias, para poder levar as demandas e ajudar a resolvê-las. Então eu agradeço ao SAI por nos receber e trabalhar em conjunto para elevar melhorias a toda a população de Jacareí. E também nós estivemos em vistoria a ETE do Igarapés. A ETE do Igarapés está bem avançada a sua construção. Vocês podem olhar lá no fundo a construção da ETE. Dia 26 nós estivemos lá. E é uma obra muito importante de saneamento básico. A gente precisa investir em saneamento básico que melhora muito a saúde. E está bem avançado esse processo. Inclusive, o presidente do SAI comunicou para nós que haverá outras obras acontecendo, mas essa é muito importante para atingir aqueles bairros. Queria falar sobre as nossas visitas desta semana. Pode colocar, por favor, os lugares que nós estivemos nesta última semana. Nós estivemos no Campo Grande, Conjunto São Benedito, No Igarapés, Jardim Bela Vista, Jardim Maria Amélia, Jardim Nova Esperança, Veranei e Ijal, Parateí do Meio, Parque dos Príncipes, Parque Santo Antônio, Rio Cumprido e Vila Zezé. Então, o pessoal nos procurou no nosso gabinete e nós estivemos nesses lugares fazendo as visitas, fazendo as vistorias. Inclusive, nós estivemos na UBS lá do Esperança, conversando com a Ana, muito bem recebido, uma UBS que precisa, de fato, de uma reforma e eles estão fazendo uma pequena reforma, mas precisa de muito mais. A saúde é prioridade, a gente precisa estar sempre próximos a eles. E eu quero agradecer também a Daiane pela recepção lá no Condomínio São Lourenço, que nós estivemos lá conversando. Queria falar agora sobre a moção que nós fizemos hoje ao professor Alain Pelogia. O professor Alain Pelogia, ele é professor de Educação Física, funcionário efetivo e foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Futsal Feminino no Torneiro Internacional de Chancheré, Santa Catarina. E vai acontecer no período do dia 7 ao dia 14 desse ano. Então, nosso professor sendo convocado a ajudar a Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Ele tem 36 anos, jacariense, formado em Educação Física pela Univap e pós-graduado em Futsal e Futebol pela Universidade Gama Filho. Professor efetivo da Secretaria de Esportes e Recreação, que atua no time do Futsal Feminino desde 2010. Então, parabéns, professor Alain Pelogia, por sua dedicação ao esporte e as mulheres que disputam este campeonato. Também quero falar sobre as inscrições da FATEC. Hoje, pode mudar, por favor. Hoje está acontecendo o último dia para as inscrições de práticas laboratoriais. Então, não perca essa oportunidade, quem quiser se inscrever, de se capacitar ao mercado de trabalho. Maiores informações pelo telefone 3953-7926. Também está tendo inscrições no IFE São Paulo, que é o Instituto Federal. 80 vagas que estão com inscrições abertas no campus de Jacareí. Então, se você deseja procurar vagas, entre em contato. São os cursos técnicos gratuitos do segundo semestre de administração, 40 vagas. Design de interior, 40 vagas. Até o próximo dia, 14 de maio. O Instituto Federal Campos de Jacareí fica na Antônio Fogaça de Almeida, sem número, no Jardim América. Então, procure, você que quer cada vez mais se formar, procurar se aprofundar nos estudos, vá lá no Instituto Federal de São Paulo. Por fim, queria dar os parabéns ao governador Tarcísio de Freitas, que estendeu o Bom Prato para a noite e também aos finais de semana, porque sempre é importante a gente agradecer as boas iniciativas. Previsto estar por dois meses, mas acredito que vá se estender cada vez mais, porque é um programa muito importante para as pessoas carentes. Então, a gente agradece ao prefeito Tarcísio por essa iniciativa. Espero que esse programa continue também no horário noturno e aos finais de semana. E a você que sempre nos procura, vou colocar nossos contatos, Roberto Abreu, 3955-2205, nosso WhatsApp, 996-45-7286, e nossas redes sociais. A gente está aqui para servir a cada munícipe, precisando, estamos à disposição de portas abertas. Um forte abraço a todos e uma boa noite.